Esse é o pastor belga, chamado Groenendal, é o pastor belga totalmente negro, ele tem a pelagem ao redor do pescoço bem fornida. Aqui no Brasil eles tosam, porque eles acham que o cachorro está sofrendo muito com o calor. Ele é um pouco menor que o pastor alemão, ele pesa no máximo 25 quilos e a altura dele na cernelha é de 60 centímetros. O pastor alemão a altura dele é de 65 centímetros, é bem maior. Mas é um ótimo cão pastor, é um ótimo cão de guarda e ele também ajuda as forças armadas e o exército e a polícia. Espero que vocês tenham curtido, é um belo animal com uma pelagem brilhante, negra, linda. Um abraço!